eu quero agradecer imensamente a todos vocês né gente tô chegando aqui na roça aqui ó tardezinha final de tarde que já é mais ou menos pelo sol olhando aqui umas 5 horas da tarde né e os cabritos já estão todos aqui parado esperando a hora de sair para ir mamar as mães e eu vou estar mostrando a vocês aí né então aproveita curta comenta compartilha o vídeo aí muita gente que tá assistindo o vídeo e não é nem inscrito no canal e também não não curte os nossos vídeos aí não deixa o joinha que é muito importante para o crescimento do canal então faz isso para ajudar a gente né curte comenta compartilha e que jesus abençoe cada um de vocês veja só gente como que tá a cacimba da gente aqui ó tá quase seca né esses dias vocês viram um vídeo da água mais ou menos aqui onde a cabra tá passando mas já secou bastante já tá tá bem seca né mas deus vai mandar mais água com fé em deus e vai ficar tudo bom vai ficar tudo ok vai ter água para os animais beberem novamente olha aqui gente onde tá os cabritos aqui no pé da porteira né esperando a gente soltar para poder irem mamar nas mães né ainda ainda não soltamos porque tem algumas cabras que não chegaram do mato né a gente tá aguardando quando elas chegarem para bebê e aí na hora da gente prender prender as cabras é que que eles vão mamar né os cabritos tão bonito né diante da nossa a nossa seca que já começou aqui no nossa a nossa região na nossa propriedade os cabritos tão tão se alimentando bem graças a deus podem ver não tão não tão feios né tão saudáveis né tá mostrando aqui direitinho para você olha só e os movosinho aí que a galera gosta tem outros ali espalhados pela roça né no meio da roça e veja só gente é quando eu falo para vocês tem pessoas tem pessoas que acham que que não é né mas eu eu pela vivência que a gente tem aqui observem essa cabrita né movô ela é da mesma idade que esses que estão aqui ao lado dela né da mesma idade e olha a qualidade dessa cabrita gente é uma cabrita muito bonita pelinho fino você vê que tá saudável grande né cabrita aí com no máximo três meses de vida né vocês podem ver que tá muito linda essa cabrita pelinho fino quando eu digo para vocês que a raça movô é uma raça muito resistente é por conta disso quando a gente para e compara né um animal que é movô dos demais né então você vê que tem uma diferença os animais são diferenciados essa outra que tá aqui ó olha o tamanho dessa cabrita e em relação com os demais isso aqui no pescoço dela pessoal é para quem para quem ainda não assistiu os vídeos anteriores isso aqui é para dificultar que o essa branca aqui também tem essa outra aqui embaixo também tem isso aqui é para dificultar que o gato consiga pegar eles né que nós estamos num local aqui que tem bastante gato do mato né predador aqui da que tem na região aqui é com maior incidência né é o gato do mato não temos onça aqui graças a deus não tem onça aqui não no pacho dos animais e e isso que está no pescoço dela é um couro couro dos bodes que são abatido aqui na nossa propriedade vender não compensa mais então pegamos e cortamos e colocamos no pescoço de alguns cabritos não são todos né mas alguns tem o que dificulta o gato a vir e comer um cabrito desse então por aí vocês vocês vê que criar não é só é colocar dentro de um cercão de deixar né tem que ter todo cuidado deve ter todo controlezinho os cabritos estão todos vermifugados graças a deus né gente então isso é muito importante estão todos vacinados tudo direitinho graças a deus os cabritos estão tão tão perfeitos ó pra esse marromzinho aqui ó também esse que vai andando aqui ó cabrito bonito ainda tá sendo amamentado pela mãe né todos eles estão sendo amamentados tem esse outro aqui que é um anglo anglo nobiano né é tartaruga que a gente chama aqui não sei o nome correto né é o anglo nobiano tem vários são filhos do bode né os cabritinho tão tão bonitos graças a deus a roça aqui já tá batida mas lá no local que eles ficam pra se alimentar já está bem ainda está bem verde né onde eles estão se alimentando passa um dia e quando é a tarde a gente solta pra pra eles virem se se alimentar do leite da mãe né tem as cabras estão lá fora fora do cercado tá lá elas se alimentam em outro pasto vão pro cercado que a gente tem e só os cabritos ficam ficam nessa roça gente só os cabritos ficam aqui é dado uma raçãozinha um milho a eles também na parte na parte da manhã então graças a deus estão tão bem olha aí ó lógico que tem uns uns maiores outros menores porque não nascem no mesmo dia né então é natural que uns sejam maior que os outros daqui a pouco vai estar sendo aberta a porteira aqui onde eles estão saindo pra irem mamar né nas mães os pés de algaroba aqui gente pra quem pra quem não conhece tem muita gente perguntando que pé de árvore é quando eu tô fazendo os vídeos então aquilo tudo ali é algaroba né onde aí ela derruba uma vagem ali em cima tem pouca mas tem por causa que a jandaia que é o guirre né o prequitinho que a gente chama aqui também eles acabam derrubando se alimentando e aí acaba derrubando né então não tem tantos tem época tem anos que que tem bastante tem anos que não que é pouquinha né então em alguns pés já está caindo algaroba que a vagem é muito boa pra alimentação animal né olha aquilo ali gente pulando a cerca ó a cerca ali tá caída um pouquinho e os cabritos já aprenderam a pular né se fosse um uma borrega um borrega uma ovelha nunca pularia aquilo ali mas o cabrito ele pula não tem jeito então tem que ter uma cerca bem bem feitinha olha só ali ó tá vendo aquela ficando em pé ali é porque a primeira pulou e aquela ali já tá de olho querendo pular também porque a mãe tá berrando lá fora então é isso gente só pra mostrar isso mesmo aqui pra vocês vídeozinho simples né então curte, comente, compartilha divulga também os nossos vídeos divulga o nosso canal ajuda o nosso canal a crescer bater a meta aí dos 20 mil inscritos até o final do ano então que Jesus abençoe cada um de vocês e fiquem todos com Deus tchau tchau